E aí pessoal, eu sou o Marcelo Palermo e o vídeo de hoje vai ser especial Dia dos Pais, já que essa data tão importante vai ser domingo agora e eu como cinéfilo e adorador de listas, pô, pensei, quais são os pais marcantes do cinema? O primeiro que me vem à cabeça é o Roberto Benigni, Minha Vida é Bela, pô, que pai maravilhoso, aquele filme italiano incrível, o que aquele pai faz, enfim, só que eu pensei, não, eu vou dar uma dica diferente, eu vou falar sobre o pai mais excêntrico do cinema nos últimos anos e esse filme é Tony Erdman, filme alemão, de 2016, foi candidato da Alemanha ao Oscar e perdeu pro iraniano, mas, que é outro filme muito bom por sinal, mas cara, eu fiquei pensando qual foi o pai mais excêntrico dos últimos anos e não tem outro, é o Tony Erdman, bom, e a história é a seguinte, é sobre um pai, um senhor, Jack, que mora lá em Berlim e ele tá um tempo sem ver a filha, ele se reencontra numa data especial e ele percebe que ele já não tem mais uma conexão forte com a filha. A filha é uma empresária de meia-idade, bem-sucedida, que tá indo pra Romênia, porque ela trabalha numa grande empresa, numa grande corporação e ela tá indo ampliar os negócios lá, ela é a cabeça-chave ali daquela empresa e ela tá indo pra lá pra isso. Beleza, eles se despedem, ela vai. Só que esse cara, ele vai atrás dela e ele cria um personagem, um alter ego chamado Tony Erdman. E a forma que ele se apresenta pra ela já é hilária. Ela tá lá numa mesa com algumas colegas de trabalho falando sobre qualquer coisa, e de repente aparece o pai dela vestido com uma peruca e uma dentadura. Ela, por incrível que pareça, ela acaba entrando nessa brincadeira, ela fica incomodada, incomodadíssima, porque ela, né, pô, que situação inusitada, qualquer um ficaria. Mas ela meio que vai deixando, sabe? E o pai dela faz isso justamente por perceber que a filha dele tá com os valores totalmente invertidos. Ela não tá tendo uma vida mais onde ela tenha relações legais e tá se dedicando completamente ao trabalho. Então, assim, primeira coisa, o filme ele é uma comédia de gargalhar. Ele tem situações, assim, completamente inusitadas. Tem duas cenas que já são famosas do filme, e uma delas é uma que a filha dele, a Inês, ela canta uma música da Whitney Houston de uma maneira muito inusitada. E a outra é num karaokê. No karaokê não, é na festa. É no fim do filme já, eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas, assim, é de rir de nervoso. O que é ótimo. Então, assim, é uma ótima comédia. É maravilhoso como comédia. Mas também é um drama, porque o filme é um pouco uma... Um pouco não, ele é bem forte, assim, uma crítica a esse mundo corporativo, a esses valores, assim, né, o que é vendido de que a gente tem que ser bem-sucedido, tem que ter uma carreira incrível, que a gente tem que ter tudo isso, né, ter essa vida padrão, só que isso não é sinônimo de felicidade. E essa personagem que é a filha, ela tá dentro desse mundo, ela tem tudo isso. E, aparentemente, ela acha que ela é feliz, né, e esse pai vem pra confrontar ela, pra mostrar a realidade, mas ele faz isso da maneira mais louca possível, que é criando esse personagem maluco, que é o Tony Erdman. Enfim, é comédia pra rir de chorar, e é um drama, não de chorar, é um drama melancólico que faz pensar. O filme tem quase duas horas e meia, mas assim, sabe, passa numa boa, e você nem percebe. Ele vai ganhar uma versão americana, estrelada pelo Jack Nicholson e pela Kristen Wiig. Eu tô muito curioso pra ver, eu acho que vai ficar bom pra caramba também, porque o Jack Nicholson é um dos maiores atores do cinema, a Kristen Wiig é um... pô, engraçadíssimo, eu adoro ela, é uma atriz muito boa, ela fez Missão Madrinha de Casamento, só que assim, dificilmente ele vai ter a esquisitice desse original, porque esse filme, ele é muito esquisito, no melhor sentido possível, sabe? Então eu acho que vale muito a pena você ver esse, pra depois vir ver esse outro que vai estrear, que vai ser muito bom também, que vai com certeza atingir um maior número de pessoas, mas o Tony Erdman alemão é sensacional, gente, é sério. Vocês vão comprovar que é o pai mais excêntrico do cinema dos últimos anos, né? Não vou arriscar dizer que é do cinema, né? Mas com certeza dos últimos anos. E assim, né, como eu falei, eu adoro listas, né? Então, pô, assim que tiver Dia das Mães também vai ter lista das melhores, piores mães, não sei. Mas fica aí a minha homenagem pro Dia dos Pais, inclusive vou mandar um beijo pro meu pai, que às vezes assiste o vídeo, meu pai, ele tá, ele já é um senhor, mas ele tá conectado aí, fica acompanhando os IGTV do cinema de boteco. E deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar desse filme. Ah, as atuações da filha e do pai são incríveis, desses dois atores alemães. Eu falei que o filme foi o candidato da Alemanha ao Oscar. Assim, eu não sei, ele tá, ele tá bem fácil na internet. Eu até procurei ele pra ver se tinha alguma plataforma de TV por assinatura, eu não achei. Mas ele, se você jogar na internet, com certeza ele tá fácil de achar. Ele é um filme recente. E essa é a dica de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem e feliz Dia dos Pais.